Autoridades da Ucrânia afirmam que três pessoas morreram, incluindo uma criança de oito anos, depois de ataques russos durante a madrugada. Ferrovias e uma instalação de energia também foram atingidas. O nosso analista Américo Martins traz para a gente as informações sobre essa escalada de tensão na região. Oi, Américo. Olá de novo, Carol. A gente tem acompanhado nos últimos dias ataques muito intensos dos russos contra o território da Ucrânia. Tudo começou na semana passada com alguns dos maiores ataques com mísseis e drones feitos pelas tropas do Kremlin no território ucraniano. Isso parece ser uma resposta àquela invasão dos ucranianos ao território russo, lá na região de Kursk, que fica bem na fronteira entre os dois países, onde os ucranianos continuam operando, segundo as forças armadas da Ucrânia, eles controlam mais de mil quilômetros quadrados ainda dentro do território russo. Os russos não conseguiram conter essa invasão surpresa dos ucranianos, mas vêm castigando várias cidades da Ucrânia. E nessa última noite voltaram a atingir várias cidades em muitas regiões diferentes do país, levando a essas três mortes. Uma criança de oito anos e a sua mãe morreram na região de Zaporizhia, onde fica a maior central nuclear da Europa, que inclusive foi tomada pelos russos no início da guerra, e uma outra pessoa morreu em Dnipro. Nós não temos ainda os dados de quantas pessoas ficaram feridas, mas sabemos que além daqueles ataques normais, normais pela lógica dos russos, contra a infraestrutura ucraniana, eles também atingiram hoje alguns pontos das ferrovias da Ucrânia. Um dos lugares atingidos, as ferrovias, foi em Sumy, que é justamente a região da Ucrânia de onde partiram as forças armadas que invadiram a Rússia. Talvez seja uma estratégia dos russos para evitar ali que os ucranianos continuem mandando suprimentos, inclusive também munições e equipamentos militares para essas forças da Ucrânia que operam no território russo. Então, nos últimos dias, muita violência no território ucraniano, sendo a resposta dos russos aquela invasão das forças de Kiev. Carol. E recordo, Américo, no início da invasão russa ao território ucraniano, justamente esses ataques direcionados a ferrovias para impedir a locomoção em território ucraniano. Então, vamos lá.